Olá, hoje eu vou falar sobre o uso de energéticos e seus riscos à saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, os energéticos não oferecem benefícios à saúde. Novas pesquisas mostram que beber uma latinha de energético pode ser prejudicial, aumentando a pressão arterial e os hormônios do estresse, em especial a noradrenalina, sendo que isso a longo prazo pode elevar o risco de eventos cardíacos. Outro estudo demonstra que misturar energéticos com álcool afeta o cérebro, reduzindo a sensação de intoxicação do álcool e seu efeito sedativo, podendo induzir ao abuso da bebida alcoólica e, além disso, ter a possibilidade de alterar a capacidade cerebral e lidar com certas substâncias, como drogas e o próprio álcool. Por isso, devemos ter cautela ao consumir energéticos e evitar ao máximo a mistura com o álcool. Pior ainda é a associação dos energéticos com mortes. Para ser justo, não há provas que os energéticos podem matar. Mas desde 2004, um total de 34 mortes foram ligadas ao uso de energéticos nos Estados Unidos. Além disso, 54 hospitalizações, que iam desde urgências hipertensivas, convulsões, arritmias cardíacas, também foram reportadas. Isso se deve especialmente pela mistura que muitos energéticos têm de cafeína natural com cafeína industrial. Múltiplas fontes de cafeína possuem maior risco de efeitos colaterais, envolvendo o sistema nervoso, o digestivo e o cardiovascular. Embora a intoxicação por cafeína seja possível em adultos, isso ocorre apenas em doses extremas. Porém, em crianças é outra história. A Academia Americana de Pediatria recomenda evitar energéticos para crianças e adolescentes. Um estudo revelou que o uso de energéticos por crianças menores que 6 anos representa mais de 40% das ligações para centros de intoxicação nos Estados Unidos. Sem contar que os energéticos são altamente calóricos, tendo em média 200 até 300 calorias. Se você abusar de ingerir 2, 3, 4 latinhas, ultrapassará 500 até 1.000 calorias só do energético. Na prática diária, vemos um aumento de arritmias cardíacas, sensação de palpitações, alguns infartos do miocárdio associados ao energético e ao excesso de cafeína. Por isso, pelo bem do seu coração, vá com calma nos energéticos e tenha uma vida mais saudável. Meu nome é André Wambier, cardiologista. Esse é o cardiodf.com.br. Entre no nosso site e assista aos nossos outros vídeos. Sobre dicas de saúde, também curta a nossa página no Facebook e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado!